Há aqui um aspecto que temos que falar também, Badoxa, que é a história da tua primeira viola. Não é? Queres contar essa história? Eu tocava com a banda Kalulu e nós, no ano novo, fomos abrir o show do Tony Carreira. Então eu fiquei responsável da percussão. Fiquei nervoso, normal, primeira vez. Normalmente, quando tocavamos nos bares, eu estava na escola, juntava no djembe, em cóbel, etc. E eu, naquele dia, nem eu estava à espera. Olha, fico a gente responsável da percussão. Está bem. Vamos lá, isso. E correu bem, graças a Deus. E no dia seguinte, quando dei para mim, vi lá uma caixa. Nunca pensei que fosse para mim. Então, havia lá a banda também, Pau da Arara, se não me engano o nome, que era o Marcelão, ofereceu-me uma viola. Nunca mais dormi. Eu nem acreditei que ele tinha-me oferecido a viola, porque na altura não tinha. Sempre quis ter uma, mas não tinha dinheiro para comprar. Então, foi assim. Ele ofereceu-me, cheguei a casa, e disse a minha mãe, onde é que foste buscar isso? Eu disse, calma, mãe, ofereceram. E eu, pronto, vinha um livro, assim, nos acordos básicos, mas na altura não percebi nada daquilo. E eu era muito chato. Se calhar ainda sou. E dormias com a viola? Dormia com a viola. E existem músicas que foi com ela que fizeste essas músicas? Eu, por exemplo, na altura não tinha viola acústica com Jack. Então, aproximei o micro. Foi assim. Não teve, porque houve a nova versão, que está no disco. E a antiga, não está logo às vezes assim. E essa viola ainda existe? Existe. Já houve umas quedas, mas está lá guardada. Houve outra viola que tu ganhaste da mão de alguém que admiras muito também? Para mim é um senhor do Zouk, Ali Angel, ofereceu-me uma guitarra elétrica. Não estavas nada à espera. Eu ganhei essa guitarra quando fomos para a França, a terminar o segundo álbum do Giamatti. Epa, o meu, desculpa, o meu manager é que falava, vais ver guitarras com fartura. Eu disse, vamos a uma loja? Não. Chego na casa do Ali, nem estava à espera, vejo a sala cheia de guitarras à volta. Eu disse, mas qual é que eu vou agarrar assim para tocar, para brincar? Depois ele disse, podes, podes mexer. Eu mexia uma, mexia outra, experimentava uma fenda, uma Stratocaster, outra coisa assim. Depois ele disse, gostas dessas? Eu disse, se gosto. Para mim qualquer uma era bem-vinda. Não sei, para mim. Ele disse em francês, eu não percebi, o meu manager traduziu, podes ficar com ela. Voltando novamente ao disco Minhas Raízes, são de facto muitas músicas. Tu és tão linda, também é uma música... Tu és tão linda, a letra não é minha, foi feita por um jovem que adusa Foba Boys, que eles têm um grupo, Bruno Reis. Uma vez fui ter com eles. Eu tenho um deles que é monitor ou professor, se não tem erro de capoeira. Então, temos sempre aquela ligação. Às vezes eu vou nas rodas dele, tocar, cantar, morgar. Então, uma vez eu fui dormir na casa deles. E eu disse, podocha, toca lá. E tem uma letra que é assim. Beleza no olhar. E eu a procurar achar os acordes. Não, 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 não. Vamos ter aqui um Fá e tal. De jeito sem que vai descer. Dó. De jeito sem que vai descer. Dó. De jeito sem cuidar. Um Si maior. Também. Tá, 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 tá. Vai, vai. Isso é, pá. Grande letra. Só que, pá, faltava uma música ou outra assim diferente, que não fosse tudo o meu estilo. Então, eu disse, Bruno, importas-te que eu cante esse tema para o meu álbum? Ele disse, não, não. Fica para ti, canta. Gravei. Tu és tão linda. Linda. Foi assim. Eu pedi a ele. Graças a Deus. Está aí um bom trabalho. E aqui no disco também mostras o teu lado de Cabo Verde. Exatamente. Eu, no crioulo, não falo muito bem. Mas perceba. Atenção. Há pessoas que pensam que eu sou angulano 100% e começam a falar crioulo. Eu estou a apanhar tudo. Não escapa nada. E esse tema, tive o apoio do Giamado, principalmente na letra. Eu lhe ajudou-me muito a fazer essa letra, porque disse, pá, tem que fazer, nem que seja uma música em crioulo. Então fizemos essa Kizomba, Djam ou Djam. O que eu estou a falar nessa música, eu já vi todo o tipo de amor, mas nunca vi um igual ao meu. O disco tem quantos sembas? Se não estou em erro, o bongolano, esse miúdo, Terezinha, tem um semba, como se diz, da Tuga, né? Semba da Tuga, como é que fica isso? Explica-nos. É o semba eletrônico. Semba mesmo, semba é acústico. Você usa aqueles kits eletrónicos, pratos eletrónicos, toda a gente diz, né? Semba da Tuga. E a Terezinha, Terezinha, para mim, é um dos melhores temas que tenho aí, para mim. Porque falo de uma história de uma vizinha minha, que os pais... Aliás, ela ia para a escola e os amigos tinham iPhone, outros tinham Samsung e ela não tinha nada. E ela pedia nos pais e os pais não tinham faz-me rir, não é? Não tinham faz-me rir e ela ficou chateada. Disse, vou sair de casa. Os pais disseram, se tu queres, vai. Se calhar foi a forma, às vezes, dos pais darem dizer, ah, que é xí, sai, não é por mal. Sai que vais aprender. Vais aprender que a vida não é fácil. Então, ela saiu, saiu, não quis ouvir os conselhos, como eu digo na música, dos mais velhos, dos pais. Saiu, fez uma malinha e foi embora. Não deu uma semana para ela voltar para casa. Ela saiu, enfiou-se na casa de um amigo, viu que o amigo também estava apertado, porque o amigo depois deu-lhe conselhos. Olha, isto não é fácil, tenho que pagar renda, água, luz, internet. Eu quase não tenho nem para comer. Aí foi que ela começou a refletir. E, realmente, não tenho telefone, não tenho muito dinheiro, mas tenho o amor dos meus pais. Então, ela voltou. Foi esse que eu baseei aí no tema da Terezinha. E a cantar fica? A cantar fica assim. Terezinha, a miúda já de 15 anos, já quer ter o seu cumbum, já quer ter seu teleleue. Nem todas as crianças têm as suas privacidades, mas a Terezinha é diferente, porque ela já mandava. Pobre Terezinha, não quis escutar o mais velho. Teve a ideia de sair de casa, fez as malas e nem o Mateus. Mas ela não sabe o que a vida lhe espera neste mundo, o que a vida lhe guarda, o que a vida lhe tem para ensinar. Terezinha, ai Terezinha, o Terezinha, ai uê mamã. Ai Terezinha, o Terezinha, ai Terezinha. Segunda parte. Terezinha. Terezinha se embasou, pro que o bico não voltou. Caminhando pela estrada, caminhando pela vida. Tá a sentir o sofrimento, de tanto arrependimento. Tá a sentir a falta de quem ela mais precisa neste mundo. Terezinha. 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 Ainda só tem 15 anos. Terezinha. Ainda só tem 15 anos. Terezinha. 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 Ainda só tem 15 anos. Vou falar a história dela. Depois que ela volta, que é quando a harmonia já cria aquele sorriso, animação. Aquelas passagens do semba, né? Ternyaki Zomba.